E gerar energia com eficiência sem agredir o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia também foram temas discutidos pelo Brasil na COP26. Sustentabilidade e eficiência energética, temas que não poderiam faltar no estando brasileiro da COP26. E o vice-presidente Hamilton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, garantiu que é possível desenvolver a bioeconomia na região sem derrubar nenhuma árvore. Ela tem que ser explorada sob o olhar do século XXI. Nós vamos cuidar carinhosamente da nossa Amazônia, principalmente daqueles 25 milhões de brasileiros que vivem lá. E, consequentemente, usufruir daquela riqueza, mantendo a floresta intacta. Mourão também comentou sobre o impulso que a tecnologia 5G levará à região. A colinha lá do Pelotão de São Joaquim vai estar ligada com os melhores métodos de educacionais. Do mundo. O médico do Pelotão para a saúde, para atendimento remoto, a integração das comunidades indígenas, vai ser muito facilitada. Ao falar sobre eficiência energética, o ministro de Minas e Energia lembrou que o Brasil é referência no campo da energia limpa e que serão investidos R$ 2,7 trilhões para garantir a expansão de fontes renováveis pelos próximos 10 anos. Vamos continuar com essa expansão e vamos oferecer cada vez mais segurança energética ao nosso país com um custo menor na geração e transmissão de energia.